É isso aí pessoal, sexta-feira dia 8 de agosto de 2014, Avenida Francisco Glicério e falando sobre o VLT, vocês repararam que aqui nesse trecho a única coisa que tem aparentemente pronta é a pista, que parece que esta pista vai ser a dos carros e o VLT vai andar aqui no meio, acho que foi confirmado isso mesmo e aqui as pessoas colocaram esses blocos aqui, esses canos aqui de cimento porque as pessoas estavam já usando informalmente e aqui um pedacinho das obras, continua praticamente aqui nesse trecho de Santos da Avenida Francisco Glicério, nesta data ainda continua tudo mais ou menos ainda muito cru porque as obras estão intensificadas lá na região do Canaú e aqui o VLT deverá passar no meio da pista eu achava que nesse trecho o VLT andava pela lateral mas pelo que eu vi nas animações o VLT também vai andar no meio da pista e a pista da direita vai ser a dos carros indo em direção a São Vicente pois é, paisagens que vão mudar logo logo aqui em Santos por causa do VLT é isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima